Olá, meus amigos! Estamos aqui num lugar chamado Metade do Mundo. Aqui é onde, teoricamente, se divide o hemisfério norte do hemisfério sul. Um lugar muito bonito, tem oito museus aqui dentro. Aqui está a Sônia. Aqui tudo é muito limpo, muito bem organizado, né amor? É bem bonito. A gente viu tudo isso pelo YouTube e, quando chegamos aqui, nos deparamos com algo bem mais bonito. Olha só! Caramba! Essas flores aqui são muito bonitas, olha! Muitos detalhes aqui. O parque infantil, as árvores vestidas. Muito bacana aqui. O artesanato também bastante bacana. Olha que flores mais lindas. Essas eu nunca vi. Ali tem uma plaça. Puxa! Muito bonito aqui as coisas. Olha aqui. Que bacana! As coisas são muito diferentes aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Que bonito. Muito bacana. Muito bacana, senhoras e senhores que assistem este dia precioso e inmanitado ao mundo. Venimos desde a provincia de Tumurahua para mostrar toda a nossa riqueza, todos os nossos valores e ensinar ao mundo. Bemvenidos a la expoferia. Desde a mitad do mundo, Tumurahua se muestra ao mundo. Tumurahua para o ecuador e o mundo, nace do coração de um volcão, a la cancha de Kitikona. Su capacidade de residencia para adaptarse entre as diversidades, ha sido um exemplo que não nos vemos vencidos, senhores que nos impulsamos. Su capacidade. E hoje, a expoferia desde a final do mundo, Tumurahua se muestra ao mundo, é uma muestra do potencial de nossa amada província. Damos a lista de membro. O abogado Bolívar Cunguí, alcalde de Patate, un cantor da provincia de Tumurahua. Aplausos 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 Aplausos